Opa minha gente, beleza? Estamos aqui no Hello Neighbor e eu vou ensinar como passar o ato 1 Uns métodos aí, qualquer dúvida deixa no comentário aí Eu vou fazer uma série passando todos os atos Tipo, explicando assim Tipo, ó, aqui nessa parte você vai pegar essa caixa e fazer isso aqui Porque Hello Neighbor é um jogo muito complexo, sabe? Você acha que vai passar 10 minutinhos numa fase? Você passa 2 horas e meia numa fase, sabe? É complexo, então eu vou ensinar um jeito aqui se estiver perdido E é, já vou falar uma coisa A parte mais complexa é o capítulo 3, o ato 3 Mas tá, vamos no ato 1, a gente ainda tá no 1, vamos lá Ok minha gente, ato 1 Vamos pular aqui a ceninha Ok, é só correr aqui, não tem segredo A minha filha e o filho do vizinho Será que ele realmente é um pai preocupado? Ou ele prende o filho dele no porão? Hum, teorias Ok, você vai correr, eu vou pegar esse lixo aqui O vizinho vai te capturar, que não tem como mesmo Não tem como fugir Só pula essa cena aqui Ok, então começou Você já vai fazer o seguinte Você já vai pegar o latão de lixo Aí vem aqui Ó Vai botar a lata de lixo aqui e vai subir Aí beleza Tá vendo ali aquela barra branca? Então aquela barra branca dá pra tu subir nela Ficar em cima Então é isso que a gente vai fazer Você vai vir aqui Corre e pula Aí ó Aí você vai conseguir pisar nessa barra branca Você vai ficar assim Aí você vai quebrar aqui rapidinho Pegar uma coisa menor Porra É Aí você tem que conseguir quebrar assim ó Aí ó Beleza Depois de você ter quebrado Você vem e pula aqui É Só conseguir Aí Pulou Pegou a chave Ah, não tem nada aqui? Não vai ter mais nada aqui Aí você pula, beleza E corre pra cá Pra casa do vizinho Tá, minha gente Eu fiz errado ali Mas é isso Então você vai subir aqui Vai vir aqui Ali ó Ali na ponta Você vai na ponta Dá um pulo E pisa nessa barra branca Aí você quebra aquela janela Pega a chave ali E depois de ter pego a chave Você vem aqui ó Vem aqui Abra a porta E o vizinho tá aqui Aí o vizinho saiu Oh, ré Faz o seguinte, minha gente Taca essa lata de lixo no vizinho E corta pro porão dele Você estranca E abre Aí beleza Eu vou ensinar como que você passa no porão agora Beleza, minha gente Vamos lá Depois de você ter entrado no porão Você vai estar sem os teus itens Ok Você vai entrar aqui Aqui Você vai pegar esse item aqui É, eu recomendo você pegar esse outro aqui também Porque, sei lá Vai ver que você perde o outro E se você perder os dois itens Se tu perder os dois itens Reiniciar o jogo E você tá no ato 1 mesmo Tipo, você só vai pular lá Pegar a chave E deu, sabe Então você reiniciar o jogo rapidinho Pega esses itens aqui Porque é meio bugado Sabe Ah, beleza Você já vai chegar aqui Ó Abre Isso aqui Pegar essa cadeira É Abre a porta Pega Pega esse pijolo Aí o que você já vai fazer Ó Você chega Ah O vizinho me matou Tá, beleza Depois de Tá, beleza Depois de tu ter Depois de eu voltar aqui, né Você vai pegar esse item Ok Qualquer dúvida Deixa no comentário Vou pegar esse outro aqui Tá, cala Ok Tacar não adiantou Tem um armário ali Se o vizinho vir, né Ah Você vai ter que fazer uma ponte Com esse item aqui É É meio difícil É difícil É É difícil Mas Uma hora você consegue É difícil É difícil, minha gente Mas vamos lá Ó, minha gente É por isso que eu Falei pra vocês Pegarem o outro O outro caiu ali dentro Aí que ele Perdemos Já era Ó É difícil É difícil Sim Dá um pouquinho Mais pra frente Ó, minha gente Quando esse negócio Estiver reto assim É Quer dizer que já tá bom Aí eu só vou empurrar Um pouquinho mais pra frente Pra ficar certinho Deixa eu ver Um pouquinho mais A garantir Vai, tá bom Taca o tijolo É, eu acho que eu empurrei Pra muito perto Isso sim Beleza Aí, ó Eu consegui Não, calma aí Vou voltar lá Pra pegar a nossa caixa Ó Eu achei uma Uma escadeira aqui Ok Vou pegar essa cadeira aqui Aqui Aí, eu consegui, ó Viu Aí você vai subir Aqui em cima Beleza Ó Então entenderam, né Deu pra entender Você vai pegar Esse item aqui Logo no começo Do porão E vai deixar ele aqui Vai fazer uma escada Com ele Aí É Você deixa ele em pé Aí quando você deixar ele em pé Você vai estar com um tijolo ali Sabe Assim Deu pra entender Certo? Então O negócio ali Ele ficou muito perto Então o que eu fiz Eu peguei uma cadeira Subi na cadeira E pula no negócio ali Tem como deixar Tipo Claro que não precisa Essa cadeira Se eu deixasse ele mais longe Eu conseguiria subir aqui Na escada Nessa escada improvisada Se eu deixasse mais perto ali Mais longe Eu ia conseguir Subir nele Só que sem a cadeira Mas já que eu não quis Peguei a cadeira lá rapidinho E subi ali Tá, beleza Aí você vem aqui Aperta o botão Ok Abri o portão De boa Aí você vai subir aqui no canto Esse barulho de televisão Porque eu tô com uma televisão Carregando Calma aí Pavala Chodice Beleza Aí então você vai vir aqui Ok Você vai abrir essa porta Aí vai dar um videozinho aqui O vizinho vai chegar Você vai ter que correr Corre muito Corre muito Aí a porta vai lá Tá trancada Calma aí A porta vai tá trancada E é obrigatório Você morrer pro vizinho Beleza É Sei lá Deu alguma coisa ali E é Mas você vai ter que correr aqui Encostou na porta Não consegue abrir a porta Deixa o vizinho te matar Beleza É o vizinho te matou Ok E daí aqui Já vai começar o ato 2 Então é isso Próximo vídeo vai ser o ato 2 Explicando como é que você passa E eu sei uma tática Pra passar rapidinho Aqui Ato 2 Então beleza Passamos o ato 1 Se você já entenderam Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que eu vou tentar responder Ou sei lá Talvez eu faça um vídeo Só explicando Uma certa dúvida E é isso aqui Que começou o ato 2 Então falou Tchau 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 Tchau